Me trouxeram a notícia que o amigo que eu amo já não aguentava mais Pois sua alma estava enferma e pediram que eu fosse a Betânia a ajudar Quando cheguei naquela aldeia tinham muitos me falando Que era tarde demais Pois já faziam quatro dias que a morte ocupou o lugar da sua fé Jesus chorou por você e diz assim Tira, tira essa pedra Sai, sai agora para fora Eu vim ressuscitar a tua alegria Eu vim ressuscitar a sua fé Quando cheguei naquela aldeia tinham muitos me falando Que era tarde demais Pois já faziam quatro dias que a morte ocupou o lugar da sua fé Jesus chorou por você e diz assim Tira, tira essa pedra Sai, sai agora para fora Eu vim ressuscitar a tua alegria Eu vim ressuscitar a sua fé Eu vim ressuscitar a sua fé A sua fé